Pra minha fisionomia, eu falei, Joyce, você escolheu o seu lado, você vai ter o bônus e o ônus do teu problema. Eu apoiei o presidente Jair Bolsonaro, siga o teu caminho, aí colocam lá e vem o babaca. Valeu o chorão, valeu o chorão, vai chorar, chora pro político, chora pro político. Eita, o pau vai comer, coide louco, vamos sombra, vai sombra, é coide louco e o pau tá torando. Que que é isso, Brasil? Vamos pro break, daqui a pouco nós vamos, coide louco. Eita, o pau vai comer, coide louco, vai comer, coide louco, vai comer, coide louco.